Black Hat No Beat Já me deixei de endereço, quase que eu não vou, deixei tudo pra trás Se você não tivesse voltado, eu já li da sua cara, mas eu lembrava Mas tá tudo bem, eu digo mas não tá tudo bem Seu sol desistiu bem no meio, seu time nem chegou na final Eles perguntam o que tem no final do tramo Me sinto cercado, eu não vim daqui Imagina o meu sonho, todos meus vanners não tão mais em lábios Eu fecho meus olhos, essa merda é verdade Eu preciso me fechar, não monto de mentiros Onde é a realidade que eu quero Eu vou me fechar no meu mundo Eu vou me fechar no meu mundo Já me deixei de endereço, quase que eu não vou, deixei tudo pra trás Se você não tivesse voltado, eu já li da sua cara, mas eu lembrava Mas tá tudo bem, eu digo mas não tá tudo bem Se você desistiu bem no meio, seu time nem chegou na final Eles perguntam o que tem no final do tramo Me sinto cercado, eu não vim daqui Imagina o meu sonho, todos meus vanners não tão mais em lábios Eu fecho meus olhos, essa merda é verdade Eu preciso me fechar, não monto de mentiros Onde é a realidade que eu quero Eu vou me fechar no meu mundo Eu vou me fechar no meu mundo Eu vou me fechar no meu mundo